Fala galera, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal da Tonimac, se inscreve, dá o like aí embaixo, compartilha esse vídeo pra quem você conhece, que você tá aqui no dia de oficina da Tonimac. Bom, vocês já devem ter reparado o carrinho que tá aqui atrás de mim, um 350Z. Tem gente até brincando que a Tonimac vai ser a Tonimac Z, de tanto 350Z que vende esse daqui. Na verdade, o que que acontece? A gente tem bastante cliente que gosta do 350Z, que participa de provas de drift e tudo. Então, constantemente tem esses carros aqui na oficina. Esse daqui não é um carro de drift, apesar de ter um potencial enorme, já tem uma asa bem bacana. Não é um carro de drift, é um carro de rua e ele tava com barulho danado na frente. Quando esse carro encostou pra ver o barulho, na verdade eu acabei testando o carro, não identifiquei, não filmei o que a gente identificou de problema, mas a gente identificou um... a gente percebeu que tinha um braço de suspensão ali com o problema. E a gente, inclusive, já reparou a peça, já encontrou a peça. Vou mostrar pra vocês qual é a peça, o que que ela causa. Vamos levantar aqui o carro no elevador. O que causa essa peça danificada, quais os riscos aí. E vou falar um pouquinho também de peça desse carro, que é um carro que muita gente gosta, curte, só que tem uma dificuldade enorme de conseguir peça. Se você tentar ligar numa Nissan, numa concessionária, o valor da peça é muito alto. Todo Nissan, não sei porquê, desde Nissan March, Livina, tem um valor de peça alto pra caramba. É inacreditável como o valor de peça Nissan é alto. São carros ótimos. 350, tem uma série de carros bem bacanas. Kicks, eu gosto bastante também. Mas tem um valor de peça muito alto, a gente vai falar um pouquinho também nesse vídeo. Então, bora levantar o carro aqui no elevador e mostrar pra vocês qual a peça que foi danificada aí do braço da suspensão dianteira. Vamos lá, vem comigo. O carro em cima do elevador, eu vou mostrar de baixo pra vocês como é que funciona a suspensão desse carro. Ela tem um... ela trabalha com braços inferiores e superiores, um pouquinho diferente da bandeja comum que a gente tá acostumado a ver, que é só um braço. Vamos entrar aqui embaixo do carro, vamos clarear a imagem. Vamos focar, vamos lá. Esse carro tá trabalhando com um braço, com dois braços inferiores e uma bandeja superior lá em cima, tá vendo? Aquele bumerangue lá em cima. É um sistema um pouco diferente das suspensões que a gente trabalha. Geralmente, a maioria dos carros tem uma bandeja somente inferior e a torre do amortecedor. Aqui ele trabalha um pouquinho diferente. E esse braço aqui, inferior, tava danificado lá do outro lado. Vocês tão vendo aqui, ó, tá sem o braço inferior. Ele tava com as duas buchas danificadas. Ele vai uma bucha aqui na ponta, na parte de baixo do amortecedor e uma bucha aqui no agregado no motor. Isso fazia um barulho... Vou sair de barulho do carro, não, pra falar. Isso fazia um barulho enorme no carro. Você andando, parecia que uma roda ia cair. Por quê? A bucha danificada, a bucha estourada, praticamente fica batendo ali ferro com ferro. Quando a gente levantou no elevador, não tinha mais borracha nenhuma. Aquele coxim, aquela bucha... Aquele coxim que vai no meio da bucha, olha aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar bem de perto. Aqui é uma base de borracha, onde o parafuso entra pra fixar o amortecedor, pra eliminar ruído, pra eliminar vibração e mesma coisa aqui dentro. Mesma coisa aqui dentro. Essa daqui, principalmente, quase não tinha mais borracha. Tava um barulho... Realmente, parecia que ia desmontar o carro. Além do que, a suspensão assim trabalha com folga, né? Isso daqui tá na base do amortecedor, tá na base do agregado. Ele vai fazer... Ele movimenta até. Ele vai fazer movimentar até a roda. Num... Em um movimento errado, né? Dependendo qual fosse... Não é o caso. Se fosse o braço... Esse braço que vai um pouco mais acima, é bem provável que você acelerando, o carro vai pra um lado e tirando o pé, o carro vai pro outro. Inclusive, a gente fez até um vídeo de uma Kia Carnival. Mostrando as buchas de bandeja. A gente testou o carro. Se você quiser ver, clica aqui em cima no card e acompanha esse vídeo pra você entender melhor o que é bucha de suspensão. E o que pode causar você andar com uma bucha de suspensão danificada. Então, esse braço, ele tem o auxílio mais de amortecedor com agregado. Então, ele não ia fazer a suspensão movimentar tanto. Realmente, mais era o barulho. E vamos lá. Problema de peça. Pô, ligamos na Nissan. Nissan não tinha peça. Tentamos encontrar por vários canais. Não encontramos a peça desse carro. A gente tem uma parceria muito grande, muito bacana com a Easy Parts. É uma importadora de peça. É uma importadora relativamente nova até. Mas que tá muito focada em peça de carro de alta performance. Então, 350Z. Pô, eles têm coisa pra caramba. Quantos 350Z a gente já fez aqui? E eles que conseguiram todas as peças pra gente. Aqui não foi diferente. Eles mandaram o braço da suspensão aqui pra gente. Ele vem, se eu não me engano, eles compram no mercado americano. E o legal é que eles tinham isso à pronta entrega. Isso que foi bacana. Então, eles mandaram pra gente. A gente diagnosticou isso aqui ontem à tarde. Hoje de manhã, eles mandaram pra gente. A gente vai conseguir montar no carro. E montando no carro, a gente vai dar uma volta pra mostrar pra vocês. A gente não tem o antes e o depois. Vamos mostrar só o depois, vai. É um carrinho legal pra caramba também. Vamos aproveitar e testar ele. Ver se tem algum barulho, alguma coisa. Sempre que a gente mexe com suspensão, é imprescindível a gente fazer um alinhamento de direção. E dar uma volta pro carro pra prestar atenção em barulho, né? Tudo bem que é uma peça nova. Mas pode ser que tenha ficado algum barulho, alguma coisa. É bom testar o carro na rua. Tá aqui então, braço de suspensão já montado, novinho. Bonito, né? Deixa eu clarear a imagem. Braço montado. Novinho. Bora dar aquela... Fazer aquele test drive com o carro então. Testar, ver se tem barulho, se não tem. Bora testar ele lá. Bora então dar uma volta. Com todo cuidado. Na manha. O Fernando fala que não pode acelerar o carro, né? Sacanagem. Andar com o carro tem que andar... A 20 por hora. Esse carrinho é da hora pra caramba. Tesão, Guiara, esse carrinho. Vamos lá então. A gente tá andando com esse carro por quê? A gente fez suspensão. Trocou aí uma... Um braço da suspensão. É importante a gente ver se o carro tá puxando, se não tá puxando. Se tá fazendo barulho ou se não. Então vamos pegar a reta, ver como é que tá o carro retinho, o volante retinho, andando em linha reta. Isso que é sempre importante de testar um carro, viu? Às vezes o pessoal tá falando, ah, alguém só quer andar com o carro. Não, tem o porquê. Tem o porquê testar o carro. Só aquele eclipse do Matheus, que eu falei, não, vou dar uma volta só pra experimentar. Se você quiser ver esse vídeo também, de um eclipse que a gente fez uma troca de junta, clica aqui em cima no card também, que foi um vídeo bem legal. Bom, galera, esse foi o dia de oficina aqui da Tonimac. Mais uma vez eu peço, se você curtiu o vídeo, tem interesse em assistir mais conteúdo desse, se inscreve, dá um like aí embaixo, ativa as notificações, que sempre que a gente estiver postando algum material novo, vocês vão estar acompanhando. Beleza? Valeu, galera. Fui! Tem que tirar a roda, com certeza, falou? Tem que tirar a roda, com azeira no prato, e colocar aí dentro. Vou colocar pra lá. Então vou colocar ele pra lá. Pode. Ó, vem cá. Tchau.